A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a denúncia de uso de maquinário e pessoal da Prefeitura para execução de benfeitoria em uma propriedade particular no Passo das Tropas, deu sequência à tomada de depoimentos de testemunhas. Na quarta-feira, dia 12, foram ouvidos um operador de máquinas e quatro motoristas de caminhão, todos servidores efetivos do município. Conforme ressaltou o presidente da CPI, vereador Valdir Oliveira, as oitivas dos servidores são fundamentais, pois sendo eles cumpridores de ordens e conhecedores das rotinas de trabalho, as informações prestadas trarão elementos importantes para a elucidação dos fatos. Os servidores responderam todos os questionamentos formulados pelo vereador Valdir Oliveira, pelo vice-presidente da Comissão, vereador João Caos, e pelo relator, vereador Jorge Trindade. Conforme o relator, a imparcialidade permanece pautando o trabalho da CPI, independentemente de seus membros serem das bancadas de oposição ou de situação. A gente sabe da importância dos funcionários públicos para contribuir para a averiguação de todos os fatos. E a nossa imparcialidade como relator é apurar todos os fatos, questioná-los nos mínimos detalhes. Porque foi, de fato, eles que operacionalizaram as máquinas, as caçambas, ou de fato, essa demanda como foi firmada entre o município e o proprietário. E a nossa imparcialidade permanece pautando o trabalho da CPI, independentemente de seus membros serem das bancadas de oposição ou de fato,